Por que será que ela não olha mais pra mim? Por que será, por que será, por que será que ela não olha mais pra mim? Será que eu fiz alguma coisa de ruim? Aquela mancha de batomulheta eu já lhe expliquei Se acreditou na minha explicação É que eu não sei, só sei quem anda no baixo do meu cadáver Pois ela passa e nem pelança me dá mais Eu quero tudo em sua vida, eu quis pra ela era o sal Aquela mancha de batom me deixou mal Eu sei que estão falando mal de mim por aí Que me virá com outra Só pode ser intriga da oposição Diferença tem desmanchado a sua união Esse uso não pode ser a causa do nosso fim Por que será que ela não olha mais pra mim? Por que será que ela não olha mais pra mim? Por que será que ela não olha mais? Olha mais pra mim? Olha mais pra mim Eu sei que estão falando mal de mim por aí Que me virá com outra Só pode ser intriga da oposição Que me interessa tem desmanchado a sua união Esse uso não pode ser a causa do nosso fim Por que será que ela não olha mais pra mim? Por que será que ela não olha mais pra mim? Música